Os Estados Unidos e o Partido das Sombras Paulo Henrique Araújo e Ivan Kleber Fonseca Este é um trabalho de análise literária que não visa reproduzir as opiniões e pontos de vista dos autores e pode conter ilações, exemplificações ou comparações para com a política do dia cultura ou eventos atuais Paulo Henrique Araújo é brasileiro analista político e estudioso do movimento revolucionário mundial Possui um arcabouço de participações no cenário intelectual do debate político e cultural que ocorre principalmente nas mídias digitais Ivan Kleber Fonseca é diretor de redação e jornalista investigativo também brasileiro residente no Reino Unido E igualmente possui uma voz respeitada no meio conservador brasileiro e em se tratando de cultura política e do movimento revolucionário global O objeto deste ensaio diz respeito ao obscuro Deep State e ao que chamam Partido das Sombras que tem no multimilionário George Soros sua face mais visível mas que abrange um amplo leque de operações e de pessoas por trás delas que a partir dos bastidores da política e da cultura fomentam processos revolucionários e subversivos que pretendem ao fim destruir países e nações de dentro para fora e como analisam os autores nos Estados Unidos para usar como referência O Partido Democrata é parte braço político desse estamento do poder servindo de instrumento ideológico para a expansão de um projeto totalitário e disruptivo que como demonstrado pelos autores pretendem estabelecer uma nova ordem opressiva mundial O Deep State, por definição, é um tipo de estrutura governamental permeada de redes de poder secretas constituídas à margem da lei que operam de forma independente da liderança política formal para realizar seus próprios objetivos e projetos Sua estrutura, forma de atuação e agenda às vezes coincide com a do Partido das Sombras outras vezes conflitam entre si Mas de todo modo, resulta sempre no estabelecimento do mal e de acréscimo de problemas e dificuldades para os cidadãos de bem Já o Partido das Sombras já foi formado por Meta Capitalista, Clube Bilderberg e outros mas teve uma espécie de inversão de poder e os atores principais foram alterados e essa rede sombria, por sua vez, é um tipo de organização ou de organismo que se instala no governo diurno e nas instituições formais que administram o país seja qual o governo for e de dentro para fora age para influenciar as decisões políticas e toda outra na gestão que o país está a operar e os autores remetem à formação dos Estados da América a fim de fazer compreender o contexto em o qual se desenvolve os meandros políticos americanos tanto para o bem quanto para o mal no século em que se deu o descobrimento da América as duas grandes potências europeias a Espanha Católica e a Inglaterra Protestante disputavam no campo ideológico, religioso e também político tendo iniciado o processo de expansão marítima à frente dos ingleses a Espanha e Portugal tinha larga vantagem contudo a Inglaterra revestiu-se de um ímpeto poderoso e dentre sua inspiração tinha que sua missão era salvar a América da colonização católica promovida pela Espanha e Portugal entre 1642 e 1651 a guerra civil inglesa ou revolução puritana depois o rei Charles I e implantou uma república ditatorial que viria no entanto ruir 10 anos depois todavia esse fato marcaria o surgimento de dois partidos os Whigs liberais e os Torres conservadores que por sua vez formariam a base dos partidos republicano democrata nos Estados Unidos de todo modo o retorno da Inglaterra ao regime monárquico não voltaria ao mesmo balanço de antes e de então os protestantes desejosos da república fariam forte oposição à monarquia promovendo recorrentes desobediências às ordens reais o convívio entre católicos e protestantes foi então ficando cada vez mais difícil e nesse contexto migravam para o chamado novo mundo católicos ingleses e irlandeses e protestantes da Escócia além de diversos revolucionários esperançosos de implantar suas teorias radicais em solo americano em 4 de julho de 1776 a independência dos Estados Unidos é declarada por empenho e liderança de 55 homens dentre os quais 9 eram declaradamente maçons e para os autores Paulo e Ivan Kleber o texto da declaração da independência é em si o impedimento do avanço do partido das sombras no território político americanos visto que a declaração preconiza que os homens são dotados por Deus seu criador de direitos alienáveis como o direito à vida à liberdade e à busca da felicidade enquanto que tudo pelo que lutam para estabelecer o partido das sombras milita exatamente contra esses direitos constitucionais isto é o partido das sombras tenta impor o aborto logo é contra a vida ele também defende que a liberdade e a busca da felicidade não devem ser direitos plenos mas algo condicionado ao estado regulado e delimitado por ele e o que cada americano aprendeu desde o início de sua formação a partir do que lhe assegura a declaração da independência é de que cabe ao indivíduo e não ao estado ou partido político dizer como o cidadão americano deve viver ou como ele deve buscar a própria felicidade com o quanto acerca dos partidos políticos o partido democrata veio a surgir a partir de 1824 e o republicano em 1854 por Abraham Lincoln sob o lema terra livre trabalho livre homem livre e daí em diante a divisão entre democratas dominantes no sul e republicanos mais fortes na região norte o símbolo do burro do partido democrata foi adotado como símbolo do homem comum e trabalhador que tira seu sustento das atividades simples e honestas do trabalho duro que a época tinha no burro de carga seu instrumento de trabalho e já o elefante símbolo do partido republicano foi adotado para simbolizar inteligência e surgiu a partir de um cartão publicado para satirizar a questão política à época do partido democrata é que surgiu a Ku Klux Klan e uma de suas principais defesas era a defesa da manutenção da escravidão anos depois a política americana seria mais fortemente ainda empurrada para a esquerda no sentido das propostas socialistas que nos Estados Unidos chamavam-se liberais e essa declinação a esse aspecto da política tendia a afetar o âmbito judiciário promovendo o que nos tempos modernos chamamos de ativismo judicial a prática usual no que tange a esse ativismo jurídico penetrando no espectro da política é o de judicializar dando mais poder ao Estado e reduzindo os diversos direitos dos indivíduos o que está em oposição direta ao que diz a Carta de Direitos e a Declaração da Independência e ao lado do Federal Reserve criado em 1913 e do Conselho de Relações Exteriores em 1921 atuam como blocos de poder do Partido das Sombras nos Estados Unidos uma plataforma de poder acima dos próprios partidos políticos e de acordo com os autores a judicialização da política e vice-versa propositalmente favoreceu a formação de oligopólios e cartéis desde a criação do New Deal proposto para supostamente combater a depressão econômica da década de 1930 o problema é que para que o New Deal funcionasse os Estados Unidos deveriam adotar medidas como desvalorização do dólar empréstimos financeiros aos bancos criação do seguro-desemprego direito de organização sindical dentre outros disso deu-se a criação também de várias agências supostamente para regular o New Deal chamados a época de Alphabet a CCC em 1933 dedicada a contratação de jovens para trabalhar em projetos ambientais a CWA em 1933 também empenhado na contratação de mão de obra para a construção civil e assim um monte de cabides pendurados no governo sugando tudo o que podiam o FDIC o FEIA o TVA etc e com isso o braço do Estado foi crescendo e se estendendo sobre a vida dos americanos na avaliação de Araújo e Fonseca os autores da obra esse expediente serviu para aumentar a burocracia estatal a corrupção a formação de monopólios e a dependência cultural e psicológica do Estado e até a página 61 os autores comentam sobre Saul Alinsky autodeclarado agitador rebelde e organizador de comunidades Alinsky foi sociólogo e inspirou líderes políticos como Barack Obama e Hillary Clinton Alinsky esteve profundamente envolvido com a máfia de Chicago de Al Capone e chegou a escrever que o crime era apenas uma ilusão associada à imoralidade criada pelo status quo para frear seus inimigos não sendo portanto um problema de caráter mas o resultado de um ambiente social como o revolucionário Saul Alinsky nutria ódio ao sistema capitalista aos valores de família e às raízes judaico-cristãs embora ele próprio era filho de judeus em 1971 foi lançado o livro Regra para Radicais de Alinsky e também é famoso pela dedicatória a Lúcifer chamado por ele de o primeiro radical de verdade o livro em si é uma espécie de manual para treinar e orientar o pensamento e ação revolucionária as táticas de Saul Alinsky vão dizer os autores se organizam em três campos o da subversão em que as coisas são ditas de forma incompleta por exemplo em defesa do aborto não se diz que o que o aborto realmente é diz apenas que é uma questão de saúde humana o segundo é a justificação dos meios pelos fins isto é vale tudo em função de atingir o objetivo final se aliar por exemplo a um opositor para derrubar um inimigo mais forte é dizer uma coisa e fazer outra etc e o terceiro campo é a destruição do oponente a ideia não é apenas vencer o adversário mas destruí-lo completamente estirpá-lo da face da terra não é bastante vencer o oponente mas deve-se apagar completamente a sua existência e um ponto também abordado por Paulo Henrique e Kleber Fonseca é de que as ideias de Alinsky tem como fundamento o uso da linguagem para enganar se o sistema rejeita o socialismo vão dizer eles os revolucionários não usarão essa palavra e sim justiça social se as pessoas rejeitam o aborto irão falar em saúde reprodutiva da mulher e assim por diante e como se vê a mentira é o eixo fundamental das técnicas de Alinsky é travestir-se de sujeito revolucionário de radical para uma imagem de bom moço e pessoa da paz Paulo Henrique e Ivan Kleber citam o exemplo no Brasil de 2002 em que a imagem tradicional do então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva foi de um sujeito de barba desganhada péssima de que são etc para o Lula Paz e Amor de fala macia barba feita cabelo penteado e sorridente ele ainda era o mesmo comunista radical e revolucionário mas sua imagem pública foi adaptada para enganar e iludir as pessoas e com isso fazê-lo entrar no poder e de lá de dentro para fora promover suas ideias radicais para os revolucionários a política é uma religião e tudo o que visam é promover a revolução e atingir o poder o que também funciona na ordem inversa atingir o poder e promover a revolução e é nesse contexto que se dá escalada ao poder da família Clinton Bill Clinton era discípulo da escola por assim dizer de Saul Alinsky Clinton inicialmente não era o favorito a concorrer a Casa Branca naquele momento a popularidade de George Bush chegava a 91% e entre idas e vindas de escândalos perda e ascensão Bill Clinton ia escalorando na opinião pública com todo o apoio da mídia mainstream sob efeito das táticas de Saul Alinsky que por efeito mostrava Clinton como um jovem dinâmico que iria restaurar o sonho americano e em 3 de novembro de 1992 Bill Clinton era então eleito pelo Partido Democrata e o que ficou claro dentre outras nuances é que candidatos revolucionários dependem de escândalos ou eventos sociais adversos impactantes para que subam ao poder em condições normais as pessoas tendem a escolher candidatos representantes políticos conservadores a fim de manterem a ordem e a estabilidade social não por menos para que políticos alinhados à esquerda costumam se projetar a partir de situações extremas como guerra causa invasão epidemia de doenças e ao comentar brevemente a história de Hillary Clinton nos meandros do poder os autores comparam que foi no Wesley Connody no curso de ciências políticas já em 1965 que Hillary viria a sofrer sua metamorfose política psicológica e ideológica sendo abordada como uma potencial líder política que Paulo e Ivan comparam para efeito didático ao que a senhora Tabata Amaral significa ou como é vista nos meandros políticos do Brasil uma jovem líder com potencial a ser trabalhado tal como Greta Thunberg no nível mais internacional no sentido geral são bonecos de fantoche copos vazios a ser preenchidos com a ideologia globalista daqueles que se fazem donos do mundo na obra América de Hillary ainda sem tradução para o português o formidável autor de Nash de Souza pontua no capítulo o que Hillary aprendeu com Alinsky a educação de uma mafiosa que Alinsky viu em Hillary uma versão mais jovem de si mesmo e Hillary viu o mesmo para com ele uma versão mais velha dela própria o magnetismo foi igual para ambos chegando então a Hillary a convidar Alinsky para palestrar no Wesley College escrevendo ao final de seu curso uma tese da conclusão do curso intitulado existe apenas a luta e seguido dos ensinos basilares de Alinsky a métrica era camuflar quem eles realmente são para obter o poder de Nash também chama atenção para que atrás de Hillary arrasta-se todo um perigoso movimento progressista que impulsiona uma insidiosa guerra ideológica que visa derrubar o próprio Estados Unidos e mais claras ações nesse sentido está em que Hillary desde a derrota para Trump nas eleições dedica-se ao ativismo político atacando as bases da própria Constituição Americana tirando a independência dos Estados em nome de um governo central e fazendo aprovar questões de aborto de ideologia de gênero todas de acordo a agenda do movimento revolucionário nessa linha também é que atua George Soros sobretudo por intermédio de sua fundação a Open Society cuja atividade basilar é a de financiar grupos ativistas de militantes a favor do aborto da liberação das drogas do controle de armamentos abertura das fronteiras e do ativismo judicial em 1995 Soros teria admitido numa entrevista a PBS TV que tinha acesso à administração Clinton e que trabalhavam como uma equipe o próprio programa ObamaCare antes disso era HillaryCare e consistia em propostas vindas da Open Society com um viés de projeto humanitário para a saúde Soros investiu à época 45 milhões de dólares em campanhas e financiamentos de grupos voltados à aprovação do projeto isso demarcava o estabelecimento do Partido das Sombras no governo americano os autores reforçam ainda que a atração do Partido das Sombras se dá por meio da voz ativa nas pautas da política americana financiando campanhas publicitárias e discussões na mídia influenciando a opinião pública em torno de uma ideia todas como se pode ver de cunho progressista uma das ações obtida sucesso do Partido das Sombras foi a aprovação da lei McCamford Gold promulgada em novembro de 2002 em que o financiamento de campanhas a partidos políticos grosso modo iria agora não para os partidos mas para grupos de interesse que por sua vez encampavam temas de defesa do aborto ambientalismo etc o Partido das Sombras reúne pessoas poderosas da indústria da própria política da mídia e do vale do silício e atualmente é a verdadeira voz ativa por trás do Partido Democrata e funciona assim caso algum integrante do partido não siga as regras do Partido das Sombras terá sua reputação totalmente destruída no processo que se chama assassinato de reputação através dessa tática perversa políticos até mesmo de outro espectro da política de outra bandeira ideológica pode ser coagido a trabalhar em favor da agenda progressista os autores mencionam o caso do estado do Colorado em 2008 que surpreendentemente mudou subitamente de conservador para progressista algo radical e improvável de acontecer por vias naturais visto a distância de um e outro corrente de pensamentos e de visão de vida algo assim só ocorre quando nos partidores há ocorrendo fenômenos sombrios que não veem à tona ao público além do mais a própria eleição de Barack Obama foi uma ação do Partido das Sombras assim como o que tudo indica a eleição de Joe Biden em 2020 não exatamente talvez pela vontade e desejo de que fosse ele Joe Biden o novo líder político da América mas para demover Donald Trump do poder isso era o que de fato importava e para tal diversas ações foram mobilizadas cerceamento das postagens de Trump nas redes sociais lavagem cerebral da mídia sobre a possível virada dos democratas mudanças suspeitas nas leis eleitorais de estado-chave como a autorização para que os Correios entregassem votos depois do horário etc nas 40 eleições nos Estados Unidos nenhuma antes tinha sofrido mudanças tão abruptas como essas e nunca também o assassinato de reputação foi operado em tão larga escala basta um eleitor de Trump ou de Bolsonaro aqui no Brasil se colocar contra a esquerda ou a agenda progressista e ele é taxado imediatamente de antidemocrático isso quando não de fascista genocida ou coisas do gênero uma manipulação da linguagem que encontra pleno apoio e incentivo nos órgãos majoritários de informação grande mídia e redes sociais até o aplicativo TikTok para se ter uma ideia foi mobilizado por seus proprietários jineses para atuar em campanha contra Donald Trump sem contar as ações violentas do Black Lives Matter que nunca passou de ativismo revolucionário para sabotar o próprio Estados Unidos e em tudo isso ressalta-se que o estrago foi de tal magnitude porque os aliados de Trump seus opositores aliás seus supostos apoiadores que no fundo são opositores do próprio partido republicano não tinha eles próprios apoiado então o presidente Trump havia nele sim uma ferida aberta contra o então presidente o fato que aqui no Brasil também ocorre muito entre políticos aliados ou seja a inveja a grande questão era que Donald Trump era e ainda é amado pelo povo americano de bem e isso desperta ciúmes e inveja principalmente em que se diz seu amigo e apoiador seus aliados esse é o cerne da traição a inveja e a inveja de um amigo destrói mais que o ódio de um inimigo você acha que por que Joyce Hasselman Frota Alexandre de Moraes Barroso Dória Whitson são todos hoje opositores de Bolsonaro é por causa da inveja claro e assim encerra a análise da obra Os Estados Unidos e o Partido das Sombras de Paulo Henrique Araújo Ivan Kleber Fonseca o Partido das Sombras do Partido das Sombras